Olá, meu nome é Lenice Dorigon, eu participei do grupo Desafio 30 Dias do Diego Mangabeira e foi uma experiência muito bacana, porque o Diego ele trouxe todos os dias uma reflexão para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e também para o nosso desenvolvimento espiritual através de conhecermos a nós mesmos, sem contar a experiência do grupo, onde nós compartilhamos essas experiências e aprendemos uns com os outros. O que eu vi nesse trabalho do Diego é que ele não é um profissional que está apenas tentando vender mais um trabalho ou um livro, não. Ele tem uma missão que é transformar a vida das pessoas e isso ele passa de uma maneira muito verdadeira, muito bacana. Então, se vocês querem conhecer o trabalho do Diego, entra no site dele, diegomangabeira.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.